No-nata-alve! No-nata! Ô, no-nata! Brasil! Vamos lá! Como é que pode aguentar sofrer Por doze anos ter que suportar Viver com o fluxo de sangue que escorria Sem parar E não havia outro jeito para se curar Só um milagre poderia lhe salvar E há doze anos o milagre não acontecia Sua vida era só chorar À espera de um milagre estava aquela mulher Talvez não tivesse forças pra se colocar de pé E de certo alguém lhe falou Seu movimento acabou Porque Jesus estava ali Estava ali Eu imagino que mesmo sem força ela se levantou Ao ver aquela multidão ela não desanimou Mas a multidão a impedia de chegar E ela então se esticou Se esticou Se esticou E tudo que ela pôde alcançar foram suas vestes E mesmo assim ela se esticou E mesmo assim ela se esticou E ele liberou E ele liberou Virou-se para trás E para a multidão bem alto Ele perguntou Quem me tocou Quem me tocou Toque nele Ele vai te enxergar Filho vai te enxergar Toque nele E virtude nele E virtude nele E virtude nele sairá Nem que seja na ponta das suas vestes Ele vai te curar Toque nele Você vai sentir o som Pelo toque das suas mãos E em meio à multidão Deus vai dizer Pra você Com amor Filho vai, vai A tua fé te salvou A tua fé te salvou Filho vai, vai A tua fé te salvou Nonata Alves